Ele já foi uma das grandes riquezas da cidade de Picos. Perto do seu leito nasceram os primeiros povoados da região. As suas correntezas até a década de 80 foi uma das principais fontes da economia local, rendendo o título de Baixões Agrícolas Piauienses. No passado, o que foi motivo de orgulho, desenvolvimento e prosperidade, hoje encontra-se morto. Por vários motivos, pela ação do homem, pelos períodos longos de estiagem que essa região aqui enfrenta, e principalmente pela poluição. Poluição dos esgotos, poluição do próprio homem que coloca seus resíduos de forma desenfreada no rio, que constrói suas casas em local proibido. Lamentavelmente, nosso rio Guaribas está morto, já que ele não corre água como outrora, nem em pequena quantidade. Há muitos anos, discussões em torno de uma revitalização do rio são feitas por pesquisadores e pelo próprio poder público. Recentemente, o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Zizé Carvalho, esteve em Picos para falar dos projetos de 2017 para o município. Segundo o secretário municipal, a principal pauta da visita foi o início da execução de trabalhos para a revitalização do rio Guaribas. Ele anunciou aqui em Picos que o rio Guaribas, a cidade de Picos, era o projeto piloto. Primeiro do que São João, primeiro do que São Raimundo Nonato, nós teremos a revitalização do rio Guaribas. Isso é muito importante, porque como vocês acompanham, a população de Picos acompanha, é uma luta de muito tempo. Muitos ambientalistas, muitos poetas, muitos artistas, historiadores choram a morte desse rio em Picos. E uma notícia dessa do governo do Estado, inclusive já com a fonte do recurso, que é o empréstimo que já está celebrado, que o dinheiro já está prestes a cair na conta do governo, a gente fica muito animado. Desde o ano passado, a Secretaria de Meio Ambiente de Picos realiza ações para reverter a triste situação do rio Guaribas. A principal delas foi um trabalho de arborização às margens do rio. Aproximadamente 10 mil árvores foram plantadas. Da nossa parte, da parte do município de Picos, entraremos com a educação ambiental, entraremos com a continuação dessa arborização, dessa recomposição da mata ciliar, enfim, não mediremos esforços, porque Picos é quem é mais prejudicado com a morte, com o fim do rio Guaribas. Por isso que nós vamos lutar até onde tivermos força para conseguir essa grande obra. A expectativa do secretário é que ainda no primeiro semestre do próximo ano já comece um trabalho para despoluir o rio, além da retirada de toda a terra que impede a criação de reservas e correntezas d'água. A chegada do recurso, a limpeza do rio, colocar máquinas pesadas para limpar o rio, para dragar, para tirar o excesso de areia, os bancos de areia. Inclusive, conversando recentemente com o coronel do Exército, o tenente coronel Emerson, ele nos colocava a possibilidade do próprio Exército assumir essa obra. E isso seria muito bom. Essa informação já chegou ao governador do Estado, já chegou ao secretário de meio ambiente, quem sabe o próprio Exército Brasileiro, o próprio 3º Batalhão de Engenharia de Picos, tocar essa obra que, como a gente falava, ela é histórica para a nossa cidade.